Bem-vindos a mais uma edição do SESPRE Debate Eleições. O SESPRE Debate Eleições é um projeto de extensão que pretende realizar uma conversa entre candidatos à Prefeitura de Porto Alegre e à Universidade, tendo como eixos temáticos Porto Alegre e o Mundo, Porto Alegre Ciência e Tecnologia e Porto Alegre e a Universidade Pública. Foi criado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais, SESPRE, um espaço de diálogo acadêmico entre graduandos, pós-graduandos e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aproveitamos para informar que todas as candidaturas foram contatadas para a realização das entrevistas. Aproveite o nosso podcast. Boa escuta! Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast SESPRE Debate Eleições 2024, que é uma iniciativa do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais da URGS, que visa fazer uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Porto Alegre em 2024. Eu me chamo Vitor, sou estudante do mestrado em Ciência Política na URGS e estou com minha colega Laura Ellers, que é estudante de graduação em Ciências Sociais da URGS, para hoje entrevistarmos o candidato Luciano do MLB, candidato pela Unidade Popular. Bom, o Luciano, ele tem 44 anos, é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pela Unidade Popular pelo Socialismo, junto com a estudante Amanda Benetti como vice-prefeita. Ele nasceu e cresceu em Porto Alegre, viveu quase toda a vida no bairro Sarendi e também foi um dos atingidos pelas enchentes de maio e esteve ao lado das famílias atingidas na ocupação Sara Domingues. Enquanto é militante do MLB, Movimento de Luta, nos bairros, vilas e favelas, uma organização que constrói há mais de 10 anos, busca o acesso ao direito à cidade e à moradia digna. Candidato, seja bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente gostaria de começar falando sobre o tema Porto Alegre e o mundo. A gente sabe que a nossa cidade recebia há alguns anos o Fórum Social Mundial, que era um evento que conseguia expandir a nossa cidade para outras partes do país e projetar ela internacionalmente também. E a gente também recebe hoje em dia o South Summit, que é um evento também de muita repercussão internacional. Então eu gostaria de perguntar para o senhor quais são as suas propostas para, a partir de 2024, conseguir projetar a nossa cidade ainda mais internacionalmente. Se o senhor tem propostas, por exemplo, de paradiplomacia, para fazer negociações com outras cidades de outros países, parcerias com empresas internacionais ou mesmo trazer novos eventos desses de projeção internacional para a nossa cidade. Boa tarde. Olha, eu acho que esses dois exemplos, tanto o Fórum Social Mundial quanto o Sun Summit, acho que são dois extremos que exemplificam bem a situação da nossa cidade hoje. porque o Fórum Social Mundial é um movimento promovido pelos movimentos sociais e principalmente por governos e partidos, pelo menos até aquele momento, acredito que muitos deles ainda hoje, buscavam melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores, promovendo políticas que integrassem o povo e que traziam, acho que inclusive isso, o povo para lutar pelos seus direitos. E eu acho que esse outro, inclusive o Sebastião Mello, certa vez, eu vi agora, pouco antes das eleições, ele já estava promovendo o Sun Summit Eleições, via ele entrando num workshop. e é justamente isso, né, promoção, eu acredito que sejam muitas delas empresas privadas, promovendo a ideologia burguesa, através desse discurso do empreendedorismo, da liberdade de mercado, e a gente sabe que são questões antagônicas, né, tanto que de um lado a burguesia, do outro os trabalhadores, quem é que está, e o nosso lado é a dos trabalhadores, certo? Então, se sim, eu acho que, eu acho que trazer eventos, né, que contribuam para a organização dos trabalhadores, para a promoção dos nossos direitos, retomada, porque a Porto Alegre hoje, o Sebastião Mello, ela está entregue às empresas privadas, né, e acreditamos que isso tenha que ser revertido, passando pela saúde, tem projeto da educação de privatizar as escolas, e tanto a saúde quanto as escolas, o transporte público de qualidade, são conquistas dos trabalhadores, que a burguesia, né, encara como perda de mercado, quando isso está administrado por governos comprometidos com a qualidade de vida dos trabalhadores, e tenta retomar para botar a mão, né, nesses recursos, transformar em lucro e produzir capital. Então, inclusive, estava acontecendo, acho que ontem teve uma reunião, infelizmente eu não consegui ir, para tratar do Fórum Mundial da Bicicleta, já teve uma edição no Porto Alegre, e eu acredito que a mobilidade seja, sim, uma oportunidade para a gente trazer eventos como esse para o Porto Alegre, porque é isso, né, estava contando ali para o Vitor, né, a questão do domingo, 15 para as 8 da manhã eu peguei um ônibus lotado, depois de esperar 35 minutos, no domingo, e durante a semana quem trabalha e utiliza os ônibus sabe a dificuldade que é. Então, promover, né, inclusive, por exemplo, o Fórum Social Mundial da Bicicleta, o Fórum Mundial da Bicicleta, eu acho que é isso, né, eu acho que é uma maneira da gente, né, inclusive, debater a questão do plano cicloviário de Porto Alegre, que existe, todo o fundo foi desviado do caixa, né, do município, para que não se fizesse, enfim, é outro debate também que a gente pode, daqui para frente, a gente fazer, aprofundar um pouco mais a questão da mobilidade do transporte. Mas a respeito desses eventos de caráter, acho que de integração mundial entre outras cidades, enfim, eu acho que sim, desde que eles promovam a integração dos trabalhadores, porque, inclusive, é isso, né, tem outro na PUC lá, o Fórum da Liberdade, né, se reproduz a ideologia burguesa, um espaço de muita crítica à esquerda, ao socialismo, que realmente afeta diretamente o lucro da burguesia. Então, se for nesse caminho, sim, né, vamos promover, com certeza, muitos eventos internacionais em Porto Alegre. Vindo nessa questão de mobilidade urbana que a gente estava comentando, os bairros da região central aqui de Porto Alegre, então, Cidade Baixa, Centro Histórico, Bonfim, Santana, eles têm uma integração entre si muito interessante, que vem da utilização desses meios de transporte alternativo, como bicicletas, os patinetes, ou até mesmo o andar entre os bairros. E esse debate, que acontece em várias cidades do mundo, que diz respeito à caminhabilidade, ou seja, se utilizar da cidade, ele é um fator muito importante nessa relação de pertencimento à cidade, nessa sensação de bem-estar e segurança dentro da cidade, por exemplo. E também ela proporciona uma ocupação melhor dos espaços que são públicos. De que forma tu acredita que Porto Alegre pode se inserir nessa discussão, tendo em vista a atual situação da mobilidade urbana da cidade? Certo. A bicicleta, para mim, inclusive, nem é alternativa. Eu já pedalo desde 2012. Desde 2012 eu tenho bicicleta e utilizo ela como transporte. E, eventualmente, quando ela está no mecânico, como é o caso agora, que está, inclusive, Sérgio, um grande abraço. Espero que tu apronte aí na bicicleta essa semana, como tu prometeu. E utilizo o ônibus quando estou sem ela, né? Carro emprestado, enfim. Mas eu acho que o principal fator é que o transporte público, você primeiro passa a fazer ele público, realmente. E botar ele a atender as necessidades da população, do povo de Porto Alegre. Que não é só para trabalhar, inclusive, para ter os momentos de lazer. E eu acho que se o transporte, inclusive, quem utiliza carro, a gente sabe que muitos deixam de utilizar ônibus. Outros não têm essa opção. Inclusive, saiu uma pesquisa recentemente que, boa parte, não tem outra opção de transporte que não o ônibus. E eu acho que, por exemplo, o plano cicloviário. As pessoas tendo segurança, porque é difícil pedalar nessa cidade. A gente sabe que é, por exemplo, a avenida que eu mais transito é a Cisbrasil. Evito outras, por exemplo, a Sertório, porque é mais perigosa ainda. Então, se tivesse um espaço dedicado, tenho certeza que mais pessoas utilizariam. Inclusive, para trajetos mais curtos. Não precisa vir daqui ao Sarandi todo tempo. Pode usar parte desse trajeto. Se tivesse uns ônibus com horários, as paradas em condições seguras. E eu acho que essa integração, inclusive, fazendo integração entre diferentes linhas, esse lucro que vai para o bolso dos burgueses, dessa meia dúzia de famílias que controlam as empresas de ônibus, poderia ser construído, entrar num fundo para a melhoria do atual sistema, inclusive para a gente avançar em outro sistema, que é o de trem. Eu acho que faria, traria muito mais tranquilidade para o povo de Porto Alegre para se locomover para todos os espaços. Questão cultural e de lazer. A própria prefeitura tem diversos imóveis, alguns deles abandonados. Inclusive, tem um equipamento. Eu moro no Sarandi. Isso eu estava me lembrando que era bom para falar aqui. Exatamente ao lado da minha casa tem um equipamento da prefeitura que está abandonado por conta do alagamento, que acontece com muita frequência. E a própria prefeitura abandonou. E espaços como esse existem aos montes. E eu acho que também a questão do trabalho, a anarquia da produção, mas que também se dá nessas relações de trabalho, porque a pessoa precisa circular por toda a cidade, ter muitos quilômetros de locomoção, sendo que também as coisas podiam acontecer no seu entorno. Assim como a gente vai fazer esforço para que tenham creches, as escolas, tudo perto das casas, dos trabalhadores, eu acho que esse é um indicativo. Mas tem que fazer o enfrentamento com a burguesia, porque esse caos, com certeza, é promovido por quem detém o capital. Porque as pessoas têm um transporte ruim público para fazer opção pelo carro. a gente sabe que é também um mercado gigante, enorme. Eu acho que a gente tem condições, desde que a gente enfrente esses problemas, esses interesses. Eu acho que a gente tem condições de construir uma grande... Ser um exemplo de mobilidade, se enfrentarmos esses interesses. O candidato, o senhor falou sobre essa questão de enfrentar os interesses de algumas classes sociais, que, pelo que eu entendi, é do entender do senhor, que barram esse desenvolvimento de um transporte urbano mais descentralizado e que consiga atender aos interesses da maioria da população. Quais são as propostas do senhor para fazer esse enfrentamento de maneira direta? O primeiro passo é reestatizar a Carrice. Desde o dia 1º de janeiro, esse é o compromisso que a gente vai ter. E, a partir daí, a gente fazer a Carrice ser o exemplo de como as outras empresas também precisam funcionar. E eu acho que, sim, botar... Se a gente colocar como objetivo a tarifa zero, a gente vai ter que fazer com que essas concessões deixem de existir. Porque todo o valor da tarifa hoje, que é pago, os R$ 4,80, ele sustenta todo o sistema, certo? E também garante o lucro da burguesia. E, como as empresas são privadas, também garante o poder de decisão a respeito de quais horários vão funcionar, quais vão deixar de funcionar, em que hora, em que momento, em que situação. Porque, para quem está... Se eu tenho interesse em atender a população de Porto Alegre, o ônibus vai ter que rodar em três, quatro, um passageiro, independente do horário. E isso, eu já trabalhei em empresa de ônibus, inclusive. Um ônibus rodar vazio para uma empresa privada é um absurdo. Isso não deve acontecer. Apesar de que a gente vê com frequência esses expressos, né? Porque, enfim, aí eu acho que é problema ou orientação. Cada vez a gente vê mais, né? Mas é isso. E aí, a partir disso, a gente tem condições de criar um fundo de mobilidade. Já tem do plano cicloviário, acho que o transporte, os ônibus também. E, inclusive, digo mais, a gente tem estrutura no município para desenvolver um aplicativo de transporte. Para substituir essas empresas internacionais. Eu não sei onde é que é a sede do Uber. Se eu não me engano, o Uber é americano. Pois é. Aí estão aqui, com o telefone na mão, explorando os desempregados desempregados no Brasil. Então, eu acho que sim, a Procepa tem condições de desenvolver, sim, a tarifa tranquila, que respeite, inclusive, os direitos trabalhistas. Então, só querem fazer. Temos condições aí e a burguesia vai chiar. E mais é. E é isso mesmo que a gente quer ver eles fazer. Então, a gente queria passar para o próximo ponto, que é Porto Alegre, Ciência e Tecnologia. A gente sabe que Porto Alegre, na última década, principalmente, tem lidado com esse contraste, de ser uma cidade que se propôs a ser uma, ter uma concentração dessa efervescência de núcleos de desenvolvimento de novas tecnologias. A gente tem lugares como o Instituto Caldeira, ali na Cidade de Baixa, na Cidade de Baixa não, perdão, no quarto distrito, que foi afetado pelas enchentes. A gente tem o... O Instituto Caldeira é um instituto que concentra várias startups de produção de tecnologia de tecnologia da informação. Então, a gente tem o Tecnopuc, que tem outras... concentra outros tipos de startup. E a gente tem também os centros de tecnologia do IFRS, dos IFRS, que tem o Campus Zona Sul, tem o Campus Rexinga, na verdade. A gente tem o Campus aqui do centro, tem os IFRS que são da região metropolitana, mas que ainda trabalham em parceria com a Cidade de Porto Alegre. Então, o IFRS é Alvorada, a IFRS é Viamão. Então, a gente tem isso, mas a gente também tem a mesma cidade que enfrenta problemas muito rudimentares, principalmente relacionados a saneamento básico, transporte público, atenção à saúde primária. Então, é uma cidade que lida com essa dualidade. Há, no mundo, um crescente debate sobre cidades inteligentes, descarbonização, renovação energética, que são essas adaptações à realidade ambiental do século XXI. É conhecido que Porto Alegre já possui alguns planos que visam integrar a cidade a esse debate, como o Plano de Diretor de Porto Alegre, o Plano de Ação Climática e o Plano Municipal de Redução de Riscos. Tu acha que essas medidas, as medidas que são visadas nesses documentos, são suficientes para que a cidade se adapte a essas urgências climáticas e que as tecnologias apresentadas ou são necessárias novas propostas? Isso sim, por quê? Ó, Plano de Diretor, tu falou, né? Plano de Diretor, hoje, já há algum tempo, ele é dirigido pelo mercado imobiliário, certo? E ele não busca nada disso aí, ele busca garantir os melhores espaços para a burguesia que atua nesse mercado. E, por que se fosse assim, por exemplo, né? Os trabalhadores, os moradores dos bairros, o Maitá e Sarandi, eles já estariam nesses diversos terrenos e prédios abandonados na cidade, eles já estariam alocados desde maio nesses locais se o interesse dessa população estivesse sendo atendido, por exemplo, pelo Plano de Diretor, que deveria ser o primeiro documento a dizer que todos esses espaços devem ser destinados a essa solução, a questões de lazer e de cultura, certo? E não a especulação imobiliária, todos esses espaços vazios à disposição do mercado, nosso entendimento, eles não devem acontecer. Qual é os outros? É o Plano Diretor? O Plano de Ação Climática e o Plano Municipal de Redução de Riscos. Pois é. Redução de Riscos. Acabei de falar desse espaço que tem do lado da minha casa, né? Aquele local ali no Sarandi, ele já está sob risco há muito tempo e ainda assim nenhum plano foi capaz de resolver o problema, né? E assim como inclusive a questão dos diques. Voltando com a questão da mobilidade, né? A ciclovia da Ipiranga. Dizem que o que caiu foi a ciclovia da Ipiranga. Só que o que desabou ali foi o dique do dilúvio. Ele é um dique que desabou. Porque não foi projetado para ter toneladas de asfalto em cima. E aí é a ciclovia que acaba com a fama de estar desabando. Mas está errado também. E aí eu pergunto o que todos esses projetos e planos estão fazendo. Tanto startup. Por que que um aplicativo desse não avisa? Tem risco de sei lá o que em tal lugar. Porque tanto aplicativo eu acho que faz sentido para quem está buscando se desenvolver empreender e tudo mais trabalhar. Só que qual é a utilidade prática? Então eu acho que todos esses aplicativos deveriam servir para isso, para avisar. Inclusive o poder público. Tal local tem um risco de hoje vai chover 50 milímetros. Sabemos que tais ruas sempre alagam a partir do parente. É um negócio impossível de acontecer? Não é. Então eu acho que a gente tem sim que entender de desenvolver e estudar. Eu acho que a ciência faz parte da nossa vida. Inclusive o Sebastião Mello faz parte do negacionismo que ele tem na chapa dele. A vice do PL que é de Bolsonaro e a gente sabe o que foi na questão do Covid. E o próprio Mello negou olha só o rompimento de um dique lá no Sarandí. Então o negacionismo está aí colocado nessa chapa e eu acho que se é para se falar de ciência em vez por exemplo também. Agora é a empresa holandesa universitária acho que até empresa privada e também tem a empresa estadunidense lá que é enfim também tratou lá onde teve o Katrina lá na cidade que é só para aliviar o governo o governo o poder público foi só para isso que serviu não resolveu o problema de ninguém. e aí certo? Então eu acho que se é para resolver os problemas que resolve ah e é isso e tem a URGS que tem um instituto inteiro que trata disso a gente vai falar da URGS também pois é exatamente que só fala disso trata disso sabe exatamente o que tem que fazer e vai contar dar dinheiro lá para então eu acho que sim a gente tem muito conhecimento tem bastante gente estudando o orçamento da URGS é maior que do município de Porto Alegre inclusive e a gente finge que não tem porque é série de preconceitos e sei lá mais o que que é reprodução da ideologia burguesa vocês vão ouvir falar muito disso aí candidato voltando um pouco para a questão de ciência e tecnologia antes de avançar para a universidade que por óbvio também envolve esses temas mas um dos assuntos mais comentados no momento nesse âmbito de atualidades é a inteligência artificial e a gente sabe que no último ano a prefeitura de Porto Alegre através do da companhia de processamento de dados anunciou a criação do hub de inteligência artificial da cidade para ajudar a trabalhar questões de gestão pública queria saber se a sua candidatura tem propostas de administração pública que envolvam o uso de inteligência artificial eu acho que não tem necessidade eu acho que tem bastante inteligência natural ter conta de analisar os nossos problemas acho que se a gente tem secretarias que atuem nas suas áreas que as empresas ao invés de terem como objetivo a precarização para privatizar eu acho que a gente consegue sim o conhecimento que a gente tem com a inteligência humana desenvolver projetos e condição de atender o que a gente precisa fazer não precisa inteligência artificial para nos dizer acho que inclusive é preguiça como é que vai botar um computador para com que parâmetros aí eu acho que a gente volta para a lógica certo tem um algoritmo que vai dizer o que ela vai fazer artificial e aí o robô vai acordar de mau humor aí a comporta vai ser administrar vou abrir aí abre enche o sarandito de novo isso a gente entende com ativação humana mas e eu tenho certeza que o ser humano apesar da história artificial é o ser humano que vai dizer o que vai se fazer acho que é só agitação eu acho que eu não tenho que aplicar inteligência artificial e nada não acho que a gente tem condições de dar conta bom falando um pouco sobre essas enchentes que ocorreram em maio muito se falou sobre uso de possíveis tecnologias para evitar ou mitigar as futuras possíveis catástrofes na cidade porque a gente entende que com a atual situação climática do mundo não só de Porto Alegre mas é uma situação internacional que vai acabar afetando todos em algum momento esses tipos de chuvas excessivas ou períodos de estiagem muito longos vão ser recorrentes no nosso dia a dia e alguns tipos de tecnologia ou de artefatos como cidades esponja foram colocados como meios de se evitar ou mitigar essas futuras catástrofes mas pensando a partir disso como que tu enxerga o futuro de Porto Alegre em relação a essas mudanças climáticas e como a reconstrução de Porto Alegre pós esses eventos poderia servir de exemplo para o mundo em relação a lidar com essas mudanças aliado a ciência e a tecnologia eu vi eu vi uma reportagem na China essa cidade esponja olha eu acho que na verdade assim eu vi um tem um documentário no Youtube inclusive também do acho que é algo de um projeto parecido com o de vocês Entre Rios que trata justamente da urbanização de São Paulo e como que os rios e arroz foram tratados lá inclusive dando essa explicação para tanto alagamento porque os locais as bares os charcos enfim os locais que eram destinados à expansão dos rios foi tudo até errado concreto mas eu acho que Porto Alegre também passa um pouco por isso inclusive o Sarandi é um grande aterro é um grande aterro o Maitá também em boa parte Canoas e Adorado muito tem disso eu acho que a gente seria exemplo se por exemplo hoje fala-se da da demolição de 500 casas que ficam em cima do DIP eu acho que o desafio de Porto Alegre para colocar seria uma se o prefeito de Porto Alegre com toda essa tecnologia que existe em ciência comprasse uma impressora 3D capaz de construir uma casa por dia em torno de pouco mais de um ano as 500 casas estariam construídas mas inclusive também não precisa ser tão tecnológico existem 400 mil pessoas trabalhando desempregadas ou trabalhando de forma informal certo? muitas delas tem conhecimento de construção de casas eu acho que se a gente construísse fizesse uma olaria ao invés não precisa ser aquele tipo antigo de olaria pode ser acho que temos novas tecnologias para a gente apresentar para o mercado um tijolo que tenha condições de se construir essas casas então eu acho que sim a gente tem condições de fazer um grande trabalho essas 500 casas a gente pode construir as 500 casas e dizer o espaço inclusive em outro local que pode até ser afetado por exemplo Eldorado se se levantar as casas com palafitas pode ser de concreto tenha sentado uma nova arquitetura vai ser uma dessas cidades esponjas onde a água vai levantar o pessoal vai ficar lá em cima vai para o barco sai da cidade mas as suas coisas estão e eu acho que os bairros por exemplo o Sarandi tem essas 500 lá no fundo onde passa outro canal lá na van também lá nem tem dique eu acho se eu não me engano lá nem dique tem todo esse espaço podia ser esvaziado se outro bairro fosse construído num local seguro mas aí onde é que vai ser esse local seguro eu acho que esse local seguro já tem dono e é a especulação imobiliária então eu acho que esse enfrentamento vai ser a primeira questão vai ser esse exemplo para o mundo inteiro e tem o próprio estado inteiro que é o assoreamento do Jacuí do Taquari que recebe toda essa água vem parar aqui no Guaíba como é que está a preservação ambiental desse espaço eu acho que deve estar bem ruim certo eu acho que é um projeto que tem que ser muito bem elaborado até questão estadual mas Porto Alegre pode ser se for esse exemplo eu sei que lá por exemplo no Lami já teve plantação de algumas plantas ali na orla para barrar o assoreamento daquele espaço inclusive se eu não me engano com participação da URGS então temos sim condições e eu acho que não é impossível é só fazer o devido projeto enfrentamento que sim temos tecnologias e é isso tem que querer tem que construir 500 casas mais 500 casas em outro espaço que não há lag e aquele espaço lá ser dedicado por exemplo ao lazer inclusive onde a faixa de terra que eu vivo ao lado do palão eu acho que inclusive tinha que ser esvaziada para que se é ali que a água fica parada ela não tem para onde ir mas é isso tem que se estudar tem que se elaborar e eu acho que temos sim condições de ser exemplos nesse momento já e nada aconteceu se a gente for pegar desde maio o que aconteceu nada o governador do estado distribuiu 2 bilhões para os trechos que foram rompidos das rodovias serem reconstruídos 2 bilhões e está em sei lá quantos por cento não concluíram ainda aí fica complicado candidato partindo então para a nossa última pergunta que se trata de Porto Alegre e Universidade Pública de certa maneira a gente consegue amarrar também os últimos dois pontos que foram tratados na nossa cidade nós temos duas universidades federais e uma universidade estadual e recentemente devido a uma decisão do MEC houve um decreto que passa a exigir uma atualização curricular de toda a universidade pública inserindo nos currículos a extensão universitária de maneira obrigatória e tendo em vista que esse movimento ele visa integrar ainda mais a universidade com a sociedade através da extensão como a prefeitura ela pode usar das pesquisas feitas dentro da universidade pública e também das atividades de extensão já existentes ou criadas a partir desse novo cenário para trabalhar para o desenvolvimento da cidade com a ajuda com o intermédio da prefeitura já não era obrigatório já a extensão não era obrigatório dentro do currículo porque os três pilares da universidade ensino, pesquisa e extensão mas é que agora para que tu te forme para que tu tenha uma graduação é obrigatório que tu faça uma carga horária equivalente a 30% da carga horária do teu curso em extensão só que tu não podes assim assistir atividades de extensão tu tem que ser parte de maneira ativa então agora vários projetos de extensão estão sendo desenvolvidos na universidade por conta dessa curricularização obrigatória que entrou que foi votada se eu não me engano em 2018 mas entrou em vigência só em 2021 coisa boa ó assim como a prefeitura de Porto Alegre pode participar como entidade por exemplo do Minha Casa Minha Vida entidades para construção de casas isso nunca foi feito será Casal P né seja eleito o prefeito também pode chamar a universidade por exemplo quantos campos de futebol existem em Porto Alegre dezenas certo nenhum deles tem um gramado que preste pode ser chamado uma atividade de extensão para cada estudante de agronomia trabalhar no gramado desses campos junto com uma extensão da universidade de educação física para trabalhar futebol vôleibol todos os esportes qualquer esporte pode ter cada campo um trabalhar rugby outro baseball bola de gude pode fazer a extensão que quiser só que inclusive está aí é obrigado a fazer só que daí o que faz o prefeito não deixa os campos os bagulho tudo abandonado então eu acho que a gente pode fazer engenharia civil vamos construir projeto de extensão aí é construir sei lá banheiro quantas casas em Porto Alegre não tem banheiro de quem tem casa e os que não tem casa vamos construir casa o telhado tem que ser de brasilite ou tem algum outro material que a gente consiga desenvolver para serviço social vai dizer exatamente onde está faltando casa pode ser um projeto de extensão promovido junto com as secretarias onde é que alaga está lá o DEMAI e o DEP que vai voltar a existir para dizer qual é o problema do alagamento então sim eu acho que a prefeitura de qualquer cidade tem sim obrigação de utilizar essa mão de obra qualificadíssima certo para melhorar a qualidade de vida transporte tem engenharia para isso então vamos lá daí eu tenho certeza que os que tem os que já pesquisam isso em algum momento tem condições já devem ter dito em algum lugar que o que barra isso é o controle burguês que não permite que esse tipo de coisa aconteça porque hoje é um mercado ou não é agora apareceu o beat tênis também mas as quadras do futebol society agora tem o beat tênis e assim a galera se diverte mas paga para isso precisaria pagar eu acho que não precisaria pagar o senhor deu vários exemplos de ideias acho que surgiram sobre como isso poderia ser usado mas a sua candidatura já tem alguma prioridade ou alguma atividade mais direcionada já que gostaria de utilizar pesquisa universitária ou extensão universitária para colocar em prática na gestão municipal com certeza afetamento as enchentes tem um departamento inteiro lá que inclusive agora se não me engano o Sebastião Mar exonerou o conselheiro do DEMAI porque não concordou com o que o Sebastião Mel fez enfim não sei exatamente mas foi exonerado e botou outro e eu acho que a gente tem condições de usar todo esse conhecimento para dar conta e resolver o quanto antes porque é isso inclusive teve algumas reuniões já com audiência pública teve apresentação do DEMAI do DEMAB e a galera nas duas situações o Sarandir falou setembro vai chover e vai alagar então já podia essas coisas já poderiam ser sido agilizadas ao invés de disputa ideológica que no fim é isso é o fascista exonerando alguém que confronta o que ele decidiu fazer que é precarizar o DEMAI para vendê-lo certo então eu acho que a gente tem a partir desde já a questão das enchentes a questão das bombas engenharia mecânica eu acho que a gente tem muitas questões que já podem ser aplicadas desde já e temos sim é para isso que a gente apresentou a nossa candidatura para dizer que desde o início desde o primeiro de janeiro tudo isso tem condições de ser feito e é o que a gente quer fazer e não precarizar para entregar para o burguês por exemplo o DEMAI como fizeram com a Caís como fizeram com a CE fazem com a Petrobras e tudo todo o patrimônio público desse país e aqui na cidade não é diferente então acho que as nossas perguntas já foram respondidas a gente agradece muito pelo teu tempo pela tua participação a gente fica com a mensagem de que se quiserem saber um pouco mais sobre o Luciano e sobre o Partido da Unidade Popular vocês podem buscar ele no Instagram arroba Luciano do MLB ponto P e a Unidade Popular está no arroba Unidade Popular RS no Instagram muito obrigado candidato um grande abraço muito obrigado